E no domingo, gente, passado agora, dia 10 de novembro, aconteceu aqui em Três Lagoas a quarta edição da Eldorado Run, uma corrida de rua promovida pela Eldorado Brasil. A reportagem do Israel Espíndola. Mais um domingo em que centenas de pessoas, melhor dizendo, atletas amadores, madrugaram em frente ao ginásio da Lagoa para participar da quarta edição da Eldorado Run, a corrida de rua promovido pela Eldorado Brasil. O evento esportivo, que atraiu centenas de pessoas que correram pelas ruas de Três Lagoas em dois percursos, 10 e 5 quilômetros. A Eldorado Run proporcionou um ambiente inclusivo, acolhedor e cheio de energia positiva, acessível às pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico. A Emily Raffane Brito explicou o que levou ela a acordar cedo no domingo para participar do evento esportivo. Esse ano eu comecei a mudar meus hábitos de atividade física, de alimentação, desde junho. Então eu vi na Eldorado Run uma oportunidade para eu me colocar à prova pela primeira vez. Agora eu estou caminhando e espero na próxima vez estar correndo. Já o experiente corredor amador Rony Von, que trabalha na Eldorado como soldador, para ele correr é saúde e comenta como foi chegar em primeiro lugar na categoria indústria. Olha, a emoção é demais, hein? Apesar de muito sofrimento, sem treinar, às vezes eu fico meio gripado, mas a partir do momento que a buzina soa e você sai correndo na rua, a adrenalina sobe a mil e chega a canela e só você não vê a hora de chegar a linha de chegada. As inscrições eram doações de donativos que chegou a 5 toneladas. Mas, reforçando seu compromisso com a comunidade, a Eldorado Brasil anunciou durante o evento que dobraria a quantidade arrecadada em 2024, totalizando 10 toneladas de donativo, que serão entregues para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar dos Idosos de Três Lagoas e a APAI e a Vila Vicentina. Representando a APAI de Três Lagoas, a diretora Neuza Inácio comentou sobre a doação desses donativos. É de grande importância a nossa instituição APAI estar recebendo essa doação da Eldorado. Com certeza ajudará muito a nossa instituição, pois nós servimos almoço e janta, café da manhã a todos os nossos estudantes e esses alimentos com certeza também farão uma grande diferença nas famílias que nós atendemos, tendo em vista que as nossas famílias são bastante vulneráveis.